Olá Youtube, mais um do canal, Firegames galera, e dessa por aqui galera, é só dizendo aqui de uns mods aqui galera, de uma nova série que vai ter aqui no canal galera, em busca do Herobrine galera, bom, mod é o seguinte, mod do Herobrine primeiro, é a gente coloca aqui Herobrine no jogo, esse é o seu último respiro, ele tá com a skin de natal, não sei porquê, vai ser meio engraçado e tem cavalo também no jogo, muito bacana esse de cavalinho assim, Aqui o kit que vem com o Herobrine é a espada de almas, que é só você fazer assim, que eu vou, e caramba, que isso meu, olha ó, matei o Herobrine, legal, tá, ali o outro, essa espada é muito forte, então, não sei se eu vou usar o Herobrine também é muito forte, nenhum mob que eu conheço, olha, Mil, lá vai mil lobo versus o Herobrine, é bom, só daí lobo, não, é que é muito difícil matar o Herobrine, mas tá, temos arma aqui que a gente pode precisar, Veja aí, ó, deixa eu pegar uma menor aqui pra vocês, legal, né, o cavalo que eu não sei pra que a gente vai precisar, muito bem, é, aqui tem muitas armas, granada, granada, espada de almas, Mas, eu não sei direito como vai ser, daqui a pouco tá lançando o primeiro capítulo, o primeiro episódio, né, eu me lembro de ter carro também aqui, não tem mais, acho que o mod não pegou direito, Tá, mas vai ser isso, galera, é, vai ser, olha, tira o Herobrine daqui, vai ser bem bacana o mod mesmo, muita gente penou pra ter esse mod, galera, é, explode, não, Ah, ainda pegou nele, não, tchau, tá, mas bom, vai ser assim a série, espero que gostem dela, espero que tenham gostado aí, Você quer jogar no Android Esse mod, é pelo Block Launcher, mas É simples, você vem aqui em Manage, Mods Creep Mas você baixa esse mod pelo Aplicativo chamado Mods do Minecraft E foi isso galera, espero que tenham gostado Fiquei com os próximos episódios aí E daqui a pouco tá lançando o primeiro episódio, vai ser muito show Eu não sei direito como vou fazer as armas E foi isso galera, até os próximos vídeos E daqui a pouco Eu tô todo animado Não queria falar, mas a série vai ser muito top galera Muito top, muito top E foi isso, espero que gostem Tchau